Oi pessoal que tá em casa e oi Alê. Oi Ju, oi pessoal que tá assistindo, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo, mas eu tô super animada pra gente começar mais esse novo episódio do Cosmic Op hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu achei muito legal, é um assunto que dentro da espiritualidade eu ainda não tinha estudado tanto, a Ju me propôs esse assunto, eu achei tão legal, a gente deu uma pesquisada, a gente deu uma estudada pra gente falar desse conteúdo de uma maneira bem light, bem tranquila, pra não atrapalhar ninguém, a gente vai ter alguns disclaimers aí no começo, mas hoje a gente vai falar dos relacionamentos entre algumas questões relacionadas a neurotipias e a espiritualidade, né? Então a gente vai começar falando de algumas coisas como TDAH, autismo, demência, tudo isso, mas voltado mais pro lado da espiritualidade, né Ju? Com certeza gente, nem eu, nem a Alê somos especialistas nessa área, só pra deixar bem claro, a gente tá fazendo um podcast aqui de espiritualidade e eu propus esse tema pra ler, uma porque eu recebo muita pergunta, muitas perguntas de vocês em relação a autismo principalmente, né? Porque tá tendo um número muito crescente dessas pessoas aparecendo no planeta, é um desafio ainda pra entender o que que está acontecendo com elas e coincidiu que eu encontrei um podcast do Next Level Soul da Suzy Miller que aborda esse tema de uma maneira completamente holística e eu achei fantástico o podcast dela, então eu propus esse tema nessa abordagem espiritual pra fazer com a Alê hoje, mas mesmo a Alê que é médica, pediatra, a especialidade dela também não é nem autismo, nem neuroatípicos, tá? Só pra esclarecer isso, pra vocês também entenderem que é um bate-papo amigável, a intenção aqui é somar, trazer a questão da espiritualidade, talvez ajudar os pais a entenderem melhor a questão da alma, a parte espiritual da coisa mesmo, né Alê? É isso mesmo, Ju, eu gostei que a gente falou isso porque a gente conversou e eu queria deixar bem claro aqui que eu não vou dar minha opinião hoje como médica, né? Aqui quem tá conversando hoje não é Alê médica, não é Alê pediatra, ela é a pessoa que gosta de estudar espiritualidade, ela é que tem interesse pra esse tipo de coisa, então é esse bate-papo que a gente vai ter. Eu não vou deixar aqui nada da parte clínica, né, do autismo, como é que funciona, da onde vem, pra onde vai, né, da demência, da onde vem, pra onde vai, não é isso que vai ser o foco aqui da conversa. E eu sei que pra quem gosta desse tipo de diálogo, o que não falta aí na internet é bastante vídeo, bastante tema sobre assunto, baseado na opinião de pessoas muito mais capacitadas pra falar sobre isso do que eu aqui nesse momento. Eu tenho meu contato, eu trabalho na minha vida clínica, tenho bastante contato com paciente dentro do espectro autista, mas não sou especialista, né, eu geralmente faço só um apoio de base. Quem cuida são os meus colegas, os neurologistas, os psiquiatras, principalmente o pessoal da psiquologia, psiquiatria, teófono, né, o que não falta são especialistas aí divinos, pessoas iluminadas, anjinhos na terra, que tem uma paciência, um amor e um carinho com esse tipo de paciência, com esse tipo de paciente, que nesse momento não é a minha especialidade, né. Então a gente vou deixar aqui bem claro mais uma vez, que eu vou falar aqui das vozes da minha cabeça, tá gente, não é a Alessandra Médica hoje, é a Alessandra Doida, que vem aqui toda semana conversar. E esse foi um disclaimer, e eu acho, Ju, a gente tinha conversado, e eu acho que é bom a gente deixar no comecinho o que a gente entende sobre, principalmente na questão do plano de alma. Como é que vêm essas pessoas, por que essas pessoas vêm dessa maneira pra terra, né, porque a gente já conversou aqui em outros episódios, pra quem tá acompanhando, a gente já conversou disso, pra quem não tá acompanhando pode voltar, tem alguns episódios aqui, a gente conversou bastante disso, mas eu e a Ju, que a gente gosta bastante do material da Dolores Cannon, a gente também acompanha o material de pessoas que sofreram experiências de quase morte, a gente acompanha pessoas que fazem canalização e outros materiais dentro do mundo da espiritualidade, e parece que tem, né, um consenso, ou bastante gente falando de uma questão de que quando você tá num outro plano, e você tá se preparando pra vir aqui pra terra, pra encarnar aqui nesse momento, existe um momento em que você faz meio que uma revisão, que você traça meio que um plano, as coisas que você gostaria de fazer, né, o que que você quer aprender, o que que você quer ensinar, quais são as lições que você quer passar pra frente, quais são as lições que você quer ter pra você, pra você experienciar isso na pele, pra você aprender com, de fato, algumas questões, né, que a gente só consegue aprender fazendo, né, foi isso que a gente conversou nos últimos episódios, a gente aprende por repetição e por emoção, então, infelizmente, a gente tem que dar uma encarnada aqui de vez em quando pra aprender algumas coisas, e quando a gente tá lá em cima, a gente tem alguns, alguns marcos que a gente quer seguir, alguns pontos que são importantes na nossa jornada, que a gente vai traçando com as pessoas que vão vir com a gente, com os nossos guias, com as nossas facetas, as outras partes da gente mesmo, e aí a gente para pra pensar, assim, com tudo isso, por que que alguma pessoa escolher vir dessa maneira, né, então, algumas pessoas conversam sobre isso, existem mil motivos, né, não é um motivinho só e acabou, né, não é todo mundo que veio desse jeito e vai ter o mesmo motivo pra vir, gente, existe motivo pra fazer um milhão de coisas nessa vida, mas um dos motivos que eu acho que é um dos mais bonitos, eu queria que a Ju conversasse também um pouquinho sobre isso, são as pessoas que vêm, que como, de uma maneira certa, de certa maneira, se sacrificando nesse sentido, né, vendo com essas questões, algumas questões, algumas necessidades especiais, sejam elas quais forem, com o objetivo de não só aprender uma lição, mas também ensinar uma lição ali naquele contexto familiar, né, quebrar alguns traumas geracionais, ensinar algumas coisas pra essas pessoas de convívio próximo, o que que você acha, Ju? Ah, isso acontece muito, gente, a primeira coisa que vocês precisam colocar na cabecinha é que a lógica da alma não é a mesma da lógica humana, a perspectiva lá de cima, quando você tá fazendo o planejamento da alma, é outra, entende? Não é igual estar aqui, e muitas vezes, quando esses planejamentos são feitos, que uma mesma doença em várias pessoas podem ter vários motivos diferentes, ou uma mesma deficiência, ou que nem o espectro autista, né, a demência, cada pessoa, cada ser que passa por essa experiência, com certeza a alma teve um objetivo ali que é dela, que vai ser muito difícil falar caso por caso, porque podem ser os motivos mais variados possíveis, então hoje até a gente vai estar abordando essa questão da missão deles de uma forma bem coletiva e generalizada, tá? assim, mas o motivo individual vai de cada um mesmo, e muitas vezes é acordado com a família que eles veem, então, por exemplo, às vezes a criança vem doente na infância, tem uma morte precoce, ela vem pra ensinar compaixão, ela vem pra ensinar desapego, né, que a vida, ela tem uma certa eternidade, um exemplo que eu gosto muito de dar, que é famoso, é o Stephen Hawking, pra mim é óbvio, assim, quando eu olho a vida dele, que ele colocou, eu quero que o tema da minha vida seja a mente, eu quero explorar a mente, eu quero potencializar a mente, então nada melhor do que anular o corpo físico, né, pra conseguir fazer isso, assim, de uma maneira exponencial, porque talvez se ele não tivesse a esclerose múltipla e fosse um homem saudável, que se movesse tanto, ele estaria distraído com outras coisas, estaria distraído com a vida dele, talvez não teria feito o trabalho que ele fez pra deixar o legado que ele deixou, então esse é um dos exemplos que eu gosto de usar, e até se você assistiu o vídeo A Teoria de Tudo, né, que foi o filme feito baseado na vida dele, vocês vão ver que existem acordos ali, dá pra ver por trás das cenas, porque quando a mulher dele, a mulher dele foi um pilar pra ele conseguir ficar tantos anos vivo com aquela doença, e ela teve os filhos, então a família foi um pilar muito forte, mas chegou uma hora que a mulher dele também não conseguiu mais, ela tava quebrando, e nesse momento ela conheceu uma outra pessoa, né, e começou a se apaixonar, e ao mesmo tempo que ele, também é pra conhecer uma enfermeira, com quem ele casou depois, então você consegue ver, nesse filme, nesse exemplo, esses acordos sendo play out, né, que seria no inglês, seriam assim, encenados aqui na nossa realidade física, daí, novamente, cada caso é um caso, mas geralmente a intenção por trás da alma, ela não vê dor e sofrimento, ela vê o aprendizado, ela vê a questão do amor, da compaixão, sabe lá Deus o que ela quer aprender, sabe lá Deus o que as pessoas que estão envolvidas com essa alma, na alma mesmo, ali na essência, também querem aprender com aquela experiência, por mais difícil que ela pareça. E lembrando de novo, outra coisa, as escolhas mais difíceis são feitas pelas almas mais capazes. Se você parar pra pensar que a gente tá aqui numa escola, se você acha que você não é tão capaz, vamos colocar assim, ah não, eu sou meio burrinho, não vou fazer uma Harvard porque não vai dar certo, né, vai exigir demais de mim, você vai escolher uma faculdade mais fácil, não vai. Agora, se você sabe que você tem aquela capacidade de fazer algo muito difícil, aí você vai escolher uma Harvard. Então, na minha opinião, como espiritualista, olha, eu baixo o meu chapéu pra quem tem esse tipo de experiência, porque eu falo assim, uau, sendo humano e sendo saudável aqui na Terra já é mega complicado, imagina escolher uma experiência fora do que é considerado normal aqui na Terra, o quão difícil é isso, a alma tem que ser muito corajosa, muito brava, assim, brava de brave, de coragem mesmo, pra encarar uma situação dessas e tem que confiar muito que ela tem a capacidade pra passar por tudo isso. São alminhas de, com certeza, muito, muito, muito evoluídas, são, com certeza, de uma coragem, de um carinho, de um amor de alma muito grande. E isso você sente, eu não sei, eu acho que hoje em dia os números estão tão grandes, tão altos, que eu acho difícil a gente ter essa conversa e tem alguém aí que assistindo que nunca teve contato com absolutamente ninguém dentro do espectro autista, por exemplo. Né, hoje em dia é muito mais comum você ter tido algum tipo de contato com alguém dentro do espectro do que não ter nenhum contato. Então, pra quem tem algum contato, sabe, eu, pelo menos, o contato que eu tenho é 99% das vezes é positivo. É difícil ter um contato negativo. O contato negativo, às vezes, que algumas pessoas têm, vem muito mais de um momento de dor de alma, né, de você ter um momento ali de compaixão por uma coisa que realmente não tá dentro do teu limite ali de julgamento. Mas se você vai interagir com esses pacientes, é uma delícia. Eu sou suspeita, porque eu adoro, né, vem realmente uma pureza, um carinho, um amor muito grande. Mesmo nos pacientes que têm um pouquinho mais de dificuldade de socialização, você percebe uma compaixão, você percebe uma empatia. Eles são umas alminhas, ai, sou suspeita, que eu não aguento, eu não aguento. Eles realmente são muito fofinhos, muito lindos. Então, vamos falar deles já um pouquinho? É porque eu acho que entra um pouquinho, a gente pode falar dos neurotípicos como um todo, né. Obviamente, de novo, eu vou falar aqui, eu não vou falar como pediatra, mas se você vai pensar nos neurotípicos, nas pessoas que têm um pouquinho, vamos colocar aí, não normais, vai. Porque o que é normal hoje em dia também é difícil, né, eu não sei nem o que é normal mesmo. Mas dentro desse conceito de normal e não normal, a gente vai falar um pouquinho dos neurotípicos, né. A gente pode começar introduzindo um pouquinho a questão das pessoas que são mais comuns, que são os TDAHs, as pessoas com déficit de atenção, ou esse tipo de neurotipia, que são mais comuns, mais do nosso dia a dia. Tem muita gente que descobre quando é criança, tem muita gente que descobre depois de velho. E o que eu falo, querendo ou não, essas neurotipias vêm de uma dificuldade ou de uma diferença no processamento dos estímulos e das informações que eles estão recebendo. Então, se a gente parar para pensar, querendo ou não, é um ser humano diferente, né. É como se fosse, sei lá, uma coisa evolutiva, não evolutiva, não sei. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas é um ser humano que não é o ser humano arroz com feijão que estava até ontem. É um ser humano que tem algumas capacidades mentais diferentes. Não necessariamente melhor ou pior, eu não estou colocando juízo de valor aqui. Eu estou dizendo que é diferente. O jeito que esse ser humano processa as informações que estão chegando, do jeito que ele capta, processa e exterioriza essas informações, é diferente das pessoas tidas como normais, tidas como cons, né. E aí, a gente estava conversando, e a Ju, isso já não é uma coisa, uma adaptação aí das novas energias que vão por vir. Você não acha, Ju? Com certeza, gente. A gente estava pesquisando para fazer o episódio e a diferença de números é assim. Antigamente era um para cada 10 mil pessoas, no caso do espectro autista, enquanto hoje está um a cada 43, 45. Dá uma diferença enorme. Isso daí que o TDAH não está nessa lista, tá? Mas, realmente, a impressão que dá, e quando você estuda, é um salto evolutivo do ser humano mesmo, e eu acho que faz parte dessa transição planetária, do salto coletivo que a gente está dando de consciência. E a forma que eu entendo isso é que nós, considerados neurotípicos, né, se é que existe alguma coisa assim, vamos colocar desse jeito, todos nós, típicos e atípicos, nós somos seres multidimensionais. Para quem não entende o que é ser multidimensional é a nossa alma coexiste em todas as dimensões paralelamente. Ela existe aqui na terceira, quarta, quinta, até lá na fonte, em paralelo, assim como as realidades paralelas que variam da nossa experiência aqui. Todos nós somos assim. Só que os típicos estão trancados. Eles não têm acesso, eles estão tão presos aqui que eles perderam esse acesso à multidimensionalidade da alma. Enquanto os atípicos estão operando mais nessas frequências. Então, a impressão que me dá é isso. Você pode ver que o caso do, principalmente, autismo e TDAH, né, eles operam em outras frequências. Eles são almas visivelmente de outro padrão vibratório que estão vindo nesse corpo 3D e parece que dá uma dificuldade de ajuste, né, porque a máquina aqui é pesada, enquanto eles têm um corpo muito mais sutil. Então, essa dificuldade de assentar mesmo, de entrar no ritmo, porque entenda que uma das funções da alma, até o Michael Newton escreve isso nos livros dele, que a alma escolhe o corpo e o que ela faz durante a gestação, entre os três meses de gestação e o parto, é ela entrar em contato com o cérebro daquele corpo. Então, de acordo com o material do Michael Newton, é como se o corpo fosse um hospedeiro com personalidade, por causa da genética, e a alma é quem vai hospedar esse corpo. E muitas vezes a alma tem outra personalidade. E o trabalho dela, até o bebê nascer, é tentar fazer amizade com as ondas cerebrais, e tentar fazer, tipo, uma... emergir, né? É emergir a palavra? Acho que é. Acho que é, Ju. É merge. Fundir. Então, um dos trabalhos da alma é meio que fundir essas ondas cerebrais com as ondas cerebrais, e a vibração, o padrão que ela já tem. Então, a gente tem feito isso há milênios, e antigamente tinha um padrão vibratório de alma que era mais comum aqui para o planeta Terra, mas agora, com a transição planetária, isso tudo começou lá com os baby boomers, né? 1950, esse padrão começou a mudar. Então, tem tido uma aceleração gradativa. E o que eu acho interessante nisso é que, hoje, o número de autismo e TDAH está muito grande, mas é impressionante o número de pais que, quando estão diagnosticando seus filhos, acabam descobrindo que também fazem parte do espectro. O que, para mim, vai de acordo com essa teoria, que a gente está gradativamente mudando as almas, as frequências vibratórias do planeta, o tipo de consciência que a gente tem. Tem sido um processo gradual que, hoje, está ficando... não tem como não ver, mas já estava acontecendo na geração, até dos pais dessas crianças, né? Que estão sendo diagnosticados, hoje, já em fase adulta. Ou seja, já estava lá. Isso está cada vez mais comum. Ju, eu escuto muito isso. Eu estou escutando muitas pessoas que estão tendo diagnóstico, não só do autismo, mas de outras questões, a neurotipia, TDAH, a destaque de atenção, altas habilidades, né? Alguns outros diagnósticos, dentro desse espectro das neurotipias, na vida adulta. e muitas vezes vem próprio de uma criança que está vindo com essas necessidades. Eu mesma tenho... é uma amigona minha que é uma pessoa... sempre foi uma pessoa gênio, aquela pessoa fora da curva. E a gente sempre falou que ela não era normal. A gente falava, você não é normal, você não é normal, não é normal. A gente sabia que ela não era normal, que ela ainda é, né? Uma pessoa muito inteligente. E ela casou, engravidou, teve um filho e o bebezinho dela, ela descobriu que é neurotípico. É um menino que está dentro do espectro TDAH. E não só ela é um gênio, que ela foi fazer pediatria, ela foi... ela virou neuropediatra. Então, a pessoa... a pessoa que é neuropediatra acabou tendo um filho dentro do espectro. E aí, quando ela começou a trabalhar dentro, né, das questões do filho dela, fazendo diagnóstico, terapias, o neurologista do filho dela falou, eu acho que você podia... eu acho que você devia fazer uma investigação, né? Porque a gente sempre soube que ela não é normal e realmente ela era altas habilidades, né? querendo ou não estar dentro do espectro. O antigo super dotação. Que é uma outra das coisas que eu quero falar sobre o espectro dentro da espiritualidade, Ju, que é uma coisa que a gente tem. E quando a gente fala em autista, muitas pessoas conhecem, né, o autismo que vem dos filmes de Hollywood, Rayman, esse tipo de coisa, que é o autista savan, né? Que é o autista gênio, é o autista que tem, né, uma habilidade específica em alguma coisa. Então, a gente vive vendo aí, para quem está na internet, sempre vem um mês ou outro e aparece uma criança autista super nova que tem uma super habilidade dentro da pintura ou toca música clássica ou canta, né, ou tem habilidades matemáticas incríveis ou, né, faz coisas que a gente fica, né, com a cabeça sem entender da onde está vindo esse conhecimento, Ju. Da onde está vindo o conhecimento nessas crianças autistas. E aí, a Ju me mandou esse podcast maravilhoso vendo essa entrevista com essa doutora Suzy Miller que é uma fonoaudióloga pelo que eu entendi de formação. Então, ela trabalhava já dentro dessa parte dos distúrbios de fala que foi quando ela teve o contato. A gente pode contar um pouquinho da história dela. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi essas capacidades extras que algum desses pacientes apresentam e a explicação que ela deu. Que como se essa pessoa estivesse mais conectada com, né, o mundo etérico, os registros acásticos, a informação, o todo. E aí, você coloca aqui o nome que você quiser. Mas é um paciente, né, uma pessoa, é um ser humano diferente nesse sentido que já vem com essa conexão de fábrica, né. Eles não precisam meditar, trabalhar, ter ou despertar, autoconhecimento, sofre, a noite escura da alma e sai da se perrengue de novo e volta de novo que nem as tontas aqui que não vem preparada de fábrica. Né, esse pacientinho está vindo preparado de fábrica com essa conexão. Ele já vem, já certos com essa conexão e algumas pessoas entram nessa conexão tão forte que eles acabam captando algumas habilidades extremas que a gente não sabe de onde é. Então, pessoas que soletram em outras línguas, pessoas que saem, né, saem falando outras línguas aí que a gente não sabe de onde veio e para onde vai ou saem tocando sinfonias no piano com três, quatro anos. Então, a sensação de que eu tive escutando o trabalho dessa doutora Suzy Miller foi que talvez isso tenha a ver com uma questão de uma conexão diferente que eles têm de alma, né, Ju? Com certeza. Eles são muito mais abertos e o trabalho dessa pessoa, da Suzy Miller, é incrível. Eu vou deixar o podcast aqui para vocês assistirem, legendado. E ela está falando assim que nem todos os autistas são savantes, que nem a Ale falou, de ter uma habilidade super incrível. Grande parte deles não são desse tipo que vai, por exemplo, ter um rapaz autista que ele fez um voo, né, por uma cidade, foi lá e desenhou detalhadamente aquela cidade com uma única visualização da cidade. Ele conseguiu uma coisa incrível assim. Mas não que todos vão ter esse tipo de habilidade à la Rayman, mas parece, pelo estudo dela, que todos eles, a maioria, possui uma comunicação mais telepática. Inclusive, tem até a Diane Powell que está fazendo estudos no espectro e conectando isso com telepatia. Ou seja, eles se comunicam de maneira diferente e eles têm essa comunicação também. Inclusive, essa doutora Suzy Miller disse que, embora eles nunca aprenderam a falar, nunca aprenderam a escrever, que é o caso do autista não verbal, quando dão uma máquina de soletrar para eles, eles soletram até em outras línguas, sendo que eles nunca nem aprenderam. Então, eles estão plugados, conectados de alguma forma nesse campo e eles conseguem abstrair, tirar o que eles precisam. Só que, eles não se comunicam como nós nos comunicamos, eles não estão nas caixas que nós fomos colocados, eles estão sendo do jeito deles e eu acho que muito da lição do espectro de quem está no coletivo, vamos colocar assim, é ensinar a gente a outros meios de ser, outras formas de comunicação, outras caixinhas. Não, a gente tem maneira de colocar as pessoas em caixinha, mas a sair da caixa um pouco, a usar métricas diferentes para pessoas diferentes e a gente está caminhando muito nessa direção de ser mais autêntico, ser mais nós mesmos, do ser único, porque cada ser humano é único e especial, né? A gente que pegou essa mania aí de querer colocar as pessoas em caixinhas, mas não que as pessoas caibam todas elas em uma única caixa. Então, eu vejo muitos grupos coletivos, a comunidade LGBTQ+, é um desses grupos coletivos que está ensinando essa questão do amor, aceitação, do que é diferente, de novos padrões e o pessoal do autismo também, do TDAH, eles estão vibrando em outras maneiras e com certeza eles também têm uma missão aí coletiva de comunicação e linguagem para a gente. É, inclusive, Ju, nesse podcast, a doutora Suzy Mille fala um pouquinho dessa questão, dessa missão que eles veem, né? Então, existe um momento desse diálogo sobre, tá bom, eles estão vindo, eles têm essa conexão, eles têm esses poderes, não poderes, não vou colocar assim, mas essas habilidades telepáticas, essa comunicação de uma maneira diferente da nossa comunicação tradicional, arroz, feijão, homem das cavernas, aqui que a gente tem de falar. Então, inicialmente, ela fala isso, mas qual seria o motivo? E aí, dentro desse podcast, uma das coisas que ela fala, que eu achei muito bonito, eu acho que eu queria que a Ju fale a sua opinião dela também, essa questão de ter uma missão de cura, né? Esses pacientes, essas pessoas, esses neurotípicos todos, estão vindo para cá com a função de cura, e a cura nos seus mais diversos níveis, tanto é que uma das coisas que ela fala, que o apresentador acaba perguntando para ela, mas você não, você trabalha com meditação com essas crianças, né? Por elas serem telepáticas, e ela fala assim, não, na verdade eu trabalho com a meditação com os pais, né? São os pais que tem que adquirir essas habilidades para conseguir conversar com esses pacientes. Então, esses pacientes, pelo que ela explicou, pelo que ela estava falando ali no vídeo, parece que eles vêm meio que com essa missão de curar, de afetar a vida das pessoas com quem eles estão se relacionando. Não estou dizendo só a família, né? Qualquer um que trabalha, e aí você começa dentro do pessoal das escolas que trabalham com esses pessoais, né? As clínicas, onde eles têm todas as suas terapias, todo mundo que está em contato com esses pacientes, a família, todo mundo aprende alguma coisa. É muito difícil você ter contato com os pacientes, principalmente os pacientes dentro do espectro autista, e você não aprender alguma coisa todo dia. É impressionante o talento que eles têm de, às vezes, de mudar uma perspectiva, de mudar uma palavra, de mudar um jeito de alguma coisa, eles pensam tão fora da caixa, às vezes. Principalmente quando você tem esses pacientes um pouco mais verbais. Que agora que você consegue, às vezes, uma informação, uma conversa, a resposta vem de uma maneira tão diferente do que você está esperando, que você tem... Aí é você que tem que parar. É você que tem que parar, reprogramar a tua cabeça, repensar o jeito que você vai entender aquela informação. Então, querendo ou não, eles estão trabalhando os adultos, eles estão trabalhando as pessoas do convívio, eles estão curando a gente dessa maneira, só com... com essas alminhas lindas que eles são, só com o carinho, com o amor que a gente consegue acabar tendo com eles. A gente consegue aprender tanta coisa bonita dentro desse momento de empaixão, de compaixão e empatia. Mas o que ela falou era uma missão um pouquinho diferente, uma missão mais no mundo etérico, porque ela explica um pouquinho da história dela e ela fala do momento que ela teve o primeiro contato com o paciente autista, que ela viu o menininho autista correndo, mas de repente ela enxergou uma bola de luz, um corpo de luz. E que naquele momento ali de confusão, né, do que eu estou vendo, né, a pessoa que não vê nada tem um momento de tilt, né, que o cérebro dá uma travada. Ela escutou na cabeça dela e ele contando para ela que realmente aquele ali era o corpo etérico dele e que a missão dela era ajudar ele a trazer de volta para o corpo. E aí, dentro desse contexto, ela fala de, por exemplo, uma paciente dela que a missão dela enquanto ela está fora, enquanto ela está nesse momento de separação do corpo etérico dela, ela faz um trabalho de ajuda com crianças e adolescentes que são vítimas de abuso. E é ela que fala, ela ajuda a falar por eles, né, ela não tem a voz dela, né, dentro do corpinho físico dela, ela é não verbal, mas no corpo etérico ela dá a voz dela para outras crianças e eu achei isso tão lindo, Ju, essa questão dessa missão, de que maneira, que maneira linda de enxergar esses pacientes. Ah, é fabuloso essa história aí dessa paciente dela, inclusive a própria Suzy Miller, teve um episódio aos 16 anos que alguém foi ser fisicamente agressivo com ela e alguma coisa bateu nela que ela virou e falou assim, não me toque, ela meio que cresceu e peitou a situação e conseguiu sair. E quando ela encontrou essa menina que está ajudando as pessoas a dar voz para essas pessoas nesse outro mundo, essa menina, ela não era verbal, ela soletrava e quando ela perguntou quando eu tinha 16 que aconteceu isso, e isso a menina com 16 agora, claro que a doutora já estava mais velha, né, era você e a menina soletrou alguma coisa do tipo tô feliz de ter servido você e de ter ajudado você, ou seja, ela confirmou, entende? Tá vendo como eles são multidimensionais? porque ela no hoje ajudou a doutora lá quando a doutora tinha 16 anos e agora no hoje a doutora tá ajudando ela. Então eles são extremamente habilidosos com essas outras dimensões, né, e com comunicação e com coisas, é a multidimensionalidade, eles são multidimensionais. E uma outra coisa que ela explica também sobre essas crianças, porque essa doutora tem comunicação telepática com eles, como vocês acabaram de descobrir, então recomendo que assistam o podcast dela depois, mas ela ouviu muito a missão, né, a missão de cada um e a missão coletiva. Então, uma das dificuldades que essas crianças têm que elas vieram pra curar e elas vieram pra curar a linhagem. A gente já falou várias vezes aqui que nós trazemos disfuncionalidades há milênios que são passados dos tataravós pros bisavós pros avós pros pais pros gente, né, e aquele ciclo repetitivo de disfuncionalidade de você não ser você, de você ser, sabe, feridos emocionais, crianças limitantes, tudo isso, é uma bagagem que a gente carrega e essas crianças vêm em famílias pra curar a linhagem daquela família muitas vezes e como que elas fazem isso? Elas refletem pros pais a dificuldade que eles têm, os lados sombras que eles têm então elas funcionam muito como um reflexo tanto que o maior aprendizado pros pais nesse caso é quando o filho reage que ele tem dificuldade de se autorregular ele tá refletindo algo que o pai não tá conseguindo lidar o pai o profissional a mãe, né, quem tá lidando com essa criança é algo que a pessoa não tá conseguindo lidar dentro de si seja uma criança limitante ou uma fílida emocional então o muito do recado dessas crianças pros adultos que cuidam delas seria seja real e seja autêntico porque toda vez que a gente engole as nossas frustrações os nossos choros as nossas amarguras aquilo fica e essas crianças captam então elas refletem de volta justamente pra você fazer essa reflexão e pra você fazer esse trabalho de alinhamento e de cura dentro de você mesma e muito do que a Suzy Miller fala é que depois que os pais começam a fazer esse tipo de trabalho e começam a mudar a maneira que eles reagem as crianças mudam de comportamento também então elas funcionam mais ou menos como um reflexo ali mesmo pros adultos que tão ajudando elas, né além desses outros talentos aí multidimensionais e de comunicação que elas têm Ah Ju, mas isso não é só o paciente teia não, tá isso não é só o paciente dentro do espectro eu falo muito isso na pediatria direto isso é criança eu acho que o paciente autista ele só vem num nível muito mais elevado nessa questão do espelho mas todas as crianças são espelhos são reflexo do ambiente dos pais e dos adultos que elas estão convivendo então sinceramente essa questão do que ela falou na minha cabeça só confirma o que eu já penso com relação é essa questão do aprendizado quando você tem uma família ali de macacos por exemplo porque o nosso ancestral mais próximo são os macacos quando você tá pensando numa sociedade ali num conjunto são várias famílias os macacos são bichos sociais eles vivem em sociedade eles vivem em diversos núcleos familiares juntos um macaquinho a criança que tá nascendo ali um macaquinho bebê a única eles não tem a linguagem então a única maneira que ele aprende é pelo exemplo e por imitando é imitação então o que ele vai fazer ele vai se espelhar nos adultos pra descobrir como come aonde arrumar água onde é que eles vão dormir com segurança então vamos colocar nesse ponto a hora que você entra na pediatria na criança o que ela vai fazer ela vai espelhar o comportamento então o que eu vejo muito na minha prática é o pai e a mãe que chegam no consultório reclamando que a criança não come direito e a hora que eu pergunto a alimentação do pai e da mãe eu vejo que o pai e a mãe não comem direito é o pai e a mãe que chega reclamando de uma criança que passa muito tempo no celular e a hora que eu pergunto quanto tempo o pai e a mãe passam no celular eu descubro que é uma questão da família então no final das contas o que tá incomodando a mãe no comportamento da criança é uma coisa que a mãe mesma tem que mudar no próprio comportamento ela só tá refletindo o comportamento errado que você tá fazendo no final das contas ele tá espelhando em você né se tá te incomodando desculpa a gente tem que a gente não pode ser hipócrita né se eu quero que a criança mude o comportamento dela eu tenho que mudar o meu comportamento senão não vale né se não fica faz o que eu falo não faz o que eu faço aí é difícil né a criança não vai ter duradouro e aí na pediatria já é isso imagina no paciente autista que a gente tem né essa questão desse espelho dessa questão dessa reflexão com os pais muito maior e aí a mãe e o pai não entende porque realmente não tem o diálogo muitas vezes a gente não tem um diálogo e quando a gente tem um diálogo não necessariamente vai ser um diálogo profundo e consciente o paciente não tá consciente do que ele tá fazendo ele não necessariamente ele conscientemente ele tá fazendo isso pra te espelhar é só a missão dele é o que ele tá fazendo e aí é o que incomoda né Ju porque quando pega na gente mesmo é quando incomoda né eu percebo isso principalmente quando eu tô brigando com alguém eu já falei isso aqui né eu percebo quando eu tô no meio de uma briga que eu tô brigando com alguém eu já paro opa 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 o que é que eu tô fazendo que me incomoda tanto que eu tô brava com essa pessoa né no final das contas eu descubro que tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar não necessariamente eu quero que aquela pessoa mude então acho que falta um pouco dessa reflexão e querendo ou não eles vieram um pouco pra fazer essa reflexão com a gente eu acho que tem duas maneiras de espelhar uma delas é essa que a Alê tá falando que são os hábitos né que a gente convive junto a gente pega por observação e outra maneira é espelhar as peridas emocionais que a gente tem crenças limitantes que a gente tem isso daí seja com pais do espectro autista ou não né eu conheci pessoas que cresceram com pais violentos por exemplo e quando o filho tava sabe aquela fase dos terríveis dois anos lá né terrible quando a criança entrou naquela fase tinha que se segurar sabe pra não repetir violência física com o próprio filho então a própria criança tá espelhando aquilo pro pai no sentido do pai trabalhar com essa questão de ter recebido violência física porque aquilo ali tá presente ainda por isso que tá vindo à tona então todas as crianças eu imagino que vão fazer isso com os pais e como que trabalha com isso amor e compaixão gente isso é o famoso trabalho das sombras que se fala shadow work no inglês quando vem uma parte tua por que é shadow work sombra não é no sentido de ser ruim sombra porque tá lá na escuridão do seu inconsciente você não tem ideia do que está acontecendo então quando acontecem esses gatilhos que vem à tona essas reações emocionais ou de julgamento ou de crença limitante ou de frustração o que quer que seja que tá vindo ali à tona tá vindo do escuro das profundezas do seu inconsciente a luz da sua consciência por isso que é chamado de shadow work você traz das sombras até a luz pra você conseguir transmutar e trabalhar com aquilo no sentido de se curar e se alinhar e geralmente esse trabalho é feito com muito acolhimento amor e compaixão não é brigando com você mesmo não é querendo sabe não é na base da porrada basicamente é no abraço fraterno é você olhar pra tua criança interior vamos dizer que você foi o filho que foi vítima de violência física você olhar pra tua criança interior abraçar acolher e falar assim eu realmente sinto muito que você teve que passar por tudo isso eu realmente amo muito você eu sinto muito que você teve que ter esse tipo de jornada e outros tipos de trabalho que você pode fazer com a tua criança interior mas é isso o antídoto seria acolhimento amor e compaixão e todos os filhos trazem isso mas no caso dos autistas é num nível muito mais sutil e muito mais no campo emocional eles captam demais o campo emocional então a questão da autorregulação dos autistas tem muito a ver com isso porque nós adultos humanos a gente se sente obrigado a agir de certas maneiras sabe aquela coisa do se comporta o que é socialmente aceitável o que não é aceitável e a gente engole a frustração a gente engole o choro principalmente os pais que tem dificuldade de lidar com seres tão especiais assim é um desafio não deixa de ser imagina a frustração tristeza às vezes que está engolindo tudo aquilo ao invés de estar lidando com aquilo então por isso que o recado muitas vezes dessas crianças de acordo com essa doutora Suzy Miller que escuta eles telepaticamente é isso seja real e seja autêntico está tudo bem chorar está tudo bem sentir o teu campo emocional mas é necessário estabilizar esse campo emocional porque a dificuldade deles é porque o nosso campo é turbulento é disfuncional é tudo desalinhado e como eles são almas muito sutis é difícil então eles têm essas reações dificuldade de autorregulação e coisas do gênero que quem convive de perto conhece sabe então é nesse sentido que eles estão refletindo de volta para os pais conseguirem né se alinhar se acalmar e aparentemente quando os pais conseguem fazer esse trabalho a criança começa também a ter menos problemas com isso né da autorregulação começa a mudar o comportamento mas realmente eu imagino assim para quem tem filho eu já falei aqui em um episódio anterior eu não tive filho eu admiro demais deve ser um mega desafio deve ser um mega aprendizado ainda mais com essas novas crianças do novo mundo né e tem até uma brasileira Vânia Temporini que trabalha com sincronário que a previsão dela é que a partir de 2027 2028 todas as crianças estarão nascendo telepáticas então vamos começar a se preparar para a gente conseguir alcançar esses outros níveis de comunicação também e eu acho que começa tudo com a gente mesmo é você se conectar com você mesmo com as suas emoções começar a fazer esse trabalho que eu estou sempre falando aqui falando para ler falando para vocês de de trabalhar com a sua mente em meditação para entrar nessas sintonias para ouvir o que é sutil seja o seu guia espiritual seja uma comunicação telepática com um amigo que está precisando eu consigo ver isso eu sou uma pessoa considerada neurotípica mas por treinamento eu consigo captar essas coisas sutis de telepatia de troca de pensamento então acho que a gente está muito caminhando nessa direção eu só espero que a gente da leva antiga consiga abrir e ficar telepática em algum ponto gente depois de 10 anos de médica pediatra eu tenho que aprender telepatia agora para lidar com os pacientes pediatra que eu vou fazer o que Deus quem que me ajuda a trabalhar depois de 2027 essa informação eu não sei como fazer com ela agora mas vamos que vamos que a gente vai ter que treinar pessoal da pediatria me segue que a gente vai treinar telepatia para trabalhar a partir de alguns anos antes da gente só virar o assunto do autista a última coisa que eu queria que eu não queria deixar de falar que eu achei demais que ela falou no final da consulta da consulta da entrevista ele pergunta para ela você tem alguma dica é uma coisa difícil mas você tem alguma dica para esses pais e além dessa questão de seja real seja autêntico que ela falou ela também falou gente vamos focar no que eles podem fazer e vamos tirar o foco do que eles não podem eu acho que quando a gente tem um paciente neurodivergente seja ele qual for a primeira coisa que vem na cabeça do pai e da mãe é a lista de coisas que ele não vai poder fazer a lista de coisas que ele não vai poder participar é a lista de coisas que vai ser diferente das outras crianças talvez esse não seja o foco vamos focar nas coisas que ele com certeza ele vai conseguir fazer que ele vai participar que vai ser bom que vai ser legal que vai ser bacana porque existem limitações e limitações existem doenças e doenças existem condições clínicas e condições clínicas e eu falo todo dia que a gente está da porta do hospital para fora é um dia lindo está tudo certo vamos resolver bola para frente que vai estar tudo certo então achei essa mensagem de focar no positivo falando de tudo isso que a gente está falando sobre essa questão dos autistas virem com essa questão de lidar um pouquinho com essa cura da família essa cura dos pais dos adultos é um pouco da gente focar no positivo também a gente tem a tendência hoje em dia nesse mundo moderno da gente só focar nas coisas negativas a gente só focar nas coisas ruins e a gente esquece de ter um momento de gratidão de agradecer pelas coisas boas de comemorar as nossas pequenas vitórias de agradecer pelas coisas boas que estão acontecendo de focar no lado positivo das coisas a gente ser um pouquinho poliana então era isso só que eu queria dar uma fechada nessa questão do autismo a gente tem mais uns 20 minutinhos de episódio eu queria conversar um pouquinho também sobre outras questões a gente conversou da parte da infância mas a gente tem questões da espiritualidade relacionadas com a parte do adulto e do idoso também não só a gente está falando que a gente já falou um pouquinho dos neurodivergentes na vida adulta que a gente acaba descobrindo certas coisas eu fui uma delas eu tenho meu déficit de atenção aqui eu sou neurodivergente tem os meus momentos já esqueci muito telefone dentro da geladeira já fui para a faculdade com o pé de cada tênis eu já fiz todas as coisas tradicionais o desce de atenção que vocês podem imaginar eu já fiz mas eu descobri depois de adulta e na terceira idade na vida mais do idoso quando a gente está chegando no finalzinho da vida geralmente vem algumas outras questões como por exemplo demência e alzheimer também tem o lado da espiritualidade com certeza gente com certeza a maneira que eu vejo demência e alzheimer é muito parecido com a maneira que a alma fixa no corpo na infância então muito se fala da programação mental que é feita até os sete anos de idade o próprio Michael Newton tem alguns materiais da espiritualidade que falam que a criança ela não fica no corpo quando é criança ela fica mais tempo fora do que dentro principalmente o primeiro ano segundo ano de vida daí ela vai ficando cada vez mais tempo dentro do corpo até que ela não sai mais que é mais ou menos a partir dos cinco anos então isso é um fenômeno conhecido na espiritualidade muitas vezes se diz que a própria criança quando ela fala sozinha é na verdade o corpo físico falando com a alma lembra que eu falei que um é um hospedeiro e a alma é que vai hospedar então são personalidades diferentes pessoas seres diferentes vamos colocar assim então muitas vezes isso acontece na infância e também acontece na velhice não é com todo mundo na velhice mas algumas pessoas para fazer a saída aqui do plano escolhem e se desconectando aos poucos mas de novo não dá para generalizar a gente está falando generalizado na verdade cada caso é um caso cada um vai ter o seu motivo cada alma tem uma escolha baseada em alguma coisa que está lá no centro na essência dela que é difícil nós sabermos do caso individual de cada um então generalizando e falando como um todo essas doenças como Alzheimer demência é a alma começando a se desprender do corpo ela vai ela escolhe uma saída menos mais lenta para dar tempo tanto para as pessoas para os familiares quanto para ela mesma meio que se despedir e se desprender desse plano de existência e tem até um podcast do do no Next Level Soul o mesmo que tal da Suzy Miller tem um outro eu esqueci o nome da mulher mas ela trabalhava muito com demência e Alzheimer eu vou buscar esse podcast e deixar embaixo aqui para vocês e ela aprendeu a canalizar a conversar telepaticamente com essas almas que estão sofrendo de demência e de Alzheimer e muitas vezes que ela conseguia acessar e ter essas conversas com essas almas elas estão bem elas estão super bem a gente acha que elas estão sofrendo mas não estão elas estão bem elas só estão nesse processo de despedida e de desprendimento mesmo da matéria isso é um dos casos outros casos também pode ser o que o Bachar fala assim que na verdade toda dificuldade que a gente tem de saúde mental desses casos até esquizofrenia personalidade múltipla Alzheimer demência todos esses casos é uma dificuldade da pessoa que de integrar os aspectos diversos do ser total que ela é que de novo entra no quesito multidimensionalidade então você talvez pode observar uma pessoa com demência que está tendo um comportamento que não não é o normal dela ou é muito conflitante com quem ela está sendo nessa vida ela pode estar acessando uma outra faceta de uma outra vida entende onde está multidimensionalidade principalmente aqueles idosos que foram tiveram uma vida inteira humilde e no final começam a ficar mais agressivos eles eram quietinhos bonzinhos por uma vida inteira e no final começam a querer bater pode ser um aspecto de uma outra de um paralelo uma vida paralela onde essa pessoa tenha sido mais violenta que ela está meio que integrando com essa vida que ela foi mais boazinha entende como que isso tudo funciona faz sentido pra você Alê? Olha pra mim faz sentido eu não sei se pra todo mundo que está escutando aí se esse conceito de multidimensionalidade é tão simples assim é eu sei que é difícil tá eu não vou vou aqui super tentar explicar porque é difícil eu só entendo hoje porque foi é um dos assuntos que eu tive um download porque se não tivesse sido colocado a força na minha cabeça eu acho que eu não sei se eu estaria entendendo acompanhando o que a gente está falando também mas pelo que eu entendo da multidimensionalidade quando a gente fala de dimensões quando a gente fala de tempo e espaço o único motivo pelo qual a gente tem esse conceito de tempo de que os cinco minutos daqui a cinco minutos e os cinco minutos atrás estão numa linha numa progressão linear foi uma convenção a gente que inventou da nossa cabeça que tem que ser assim né a gente que veio aqui na terra a gente que entendeu que ia ser assim todo mundo aceitou sentou lá dividimos o calendário fizemos julho agosto do julho césar né a gente a gente que resolveu isso né o calendário foi a gente que inventou o relógio foi a gente que inventou são todas criações humanas o universo não está necessariamente organizado da maneira de que a gente o ser humano quis organizar a gente que organizou desse jeito o universo é organizado do jeito que a minha cabeça é organizada ou seja zero organização mas está tudo organizado mas está tudo bagunçado ao mesmo tempo mas eu sei onde é que está mas ninguém mais sabe então pelo que eu entendo está tudo acontecendo ao mesmo tempo não tem não tem linearidade do tempo a diferença é o aqui e agora que é onde você está focando a tua consciência então você foca a tua consciência naquele minuto a diferença que a gente está falando dessa multidimensionalidade são pessoas que não necessariamente estão focadas no aqui e agora essas pessoas elas não estão focadas no aqui e agora o foco dela está disperso então não só ela está focada nesse aqui e agora nessa vida mas ela também está focada no aqui e agora na vida que ela era um gengiscã matando as pessoas no campo de batalha e ela também está focada no aqui e agora na outra vida que ela era um padre um sei lá um frey que fez voto de caridade que não tem nada e ao mesmo tempo ela também está focada no sei lá no mafioso dos anos 20 que ela foi então as pessoas que estão na multidimensionalidade elas fazem o que eles chamam principalmente o pessoal mais nessa parte de neurociências e que estuda consciência e eu recomendo o material do Russell Targ que ele fala sobre pré-cognição e bilocalidade eu vou mandar para você também Ju mas o Russell Targ ele foi um cientista ele era daquele Stanford Research Institute que foi quem fez aqueles espiões psíquicos que trabalham com visão remota e tudo mais e dentro dos estudos deles nessa questão de pré-cognição ou seja você adivinhar o futuro e bilocalidade ou seja você estar em dois lugares ao mesmo tempo foram que eles começaram a entender essa questão da multidimensionalidade dentro do contexto científico que ainda é difícil a gente chegar lá o pessoal da espiritualidade já fala disso tranquilo o pessoal da ciência ainda está penando está penando para acompanhar mas o que eu entendo é isso que não necessariamente essa pessoa está 100% focada nesse aqui agora então se eu fosse uma pessoa que fosse capaz de ter esse momento de multidimensionalidade não só eu estaria aqui eu Alessandra nesse momento mas eu também estaria sei lá em algum nível da minha consciência dentro desse contexto de outras vidas paralelas e de outras encarnações paralelas eu acho que é isso que eu entendo e aí essas pessoas principalmente com demência com Alzheimer pelo que a Ju falou já estão voltando para esse momento coletivo porque é o que a gente fala quando você nasce na verdade é a morte você está desconectando quando você nasce você reconecta com o todo quando você morre então a única coisa que eles estão fazendo é que eles estão já começando essa reconexão com o todo enquanto eles ainda estão aqui é isso que eu entendi Ju perfeitamente adorei a explicação dela de multidimensionalidade eu sei que assim é um conceito mega difícil e eu tenho em mente se você parar para pensar por exemplo 2D, 3D você chega para uma criatura 2D que é a chapada e fala de uma visão 3D de profundidade ela não vai entender o que você está falando então nós aqui estamos na 3D imagina essas outras dimensões 10, 11, 12 sei lá é um número infinito até hoje eu não consegui decidir qual número que eu acredito então mas eu imagino que sejam muitas nesses outros níveis eles têm uma visão muito maior que é o que eu até falo do eu superior o que é o eu superior o eu superior ele é atemporal e multidimensional ou seja ele tem essa visão da vida inteira é como se ele tivesse visto o filme inteiro o filme inteiro da tua vida do começo ao fim está pronto e ele consegue ver ele consegue ver todas as probabilidades daquele mesmo filme também por isso que é bom confiar nele porque ele sabe qual versão é melhor entendeu então porque ele tem essa capacidade na dimensão na densidade que ele existe enquanto a gente aqui está vendo apenas um quadradinho uma foto de cada vez se fosse uma fita VHS que você tem aquelas tiras e quadrinhos por quadrinhos a gente está vendo um quadrinho de cada vez agora o eu superior está vendo todos os filmes possíveis de uma única vez porque eles estão todos prontos não existe tempo então a multidimensionalidade seria isso e geralmente na espiritualidade que se fala é que todos esses transtornos o caso da demência do Alzheimer realmente é um desprendimento a alma já está indo para o lado de lá e escolheu fazer de uma maneira mais tranquila agora no caso da esquizofrenia ou personalidades múltiplas também são acessos a esses outros paralelos a essas outras realidades e como aqui a gente não está acostumado com isso ainda não sabe lidar direito com isso ainda a gente acha que é um um defeito mental alguma coisa ali genética que eu imagino que geneticamente óbvio o corpo físico deve ter alguma coisa que favorece isso sim tanto no gene quanto na na organização do próprio cérebro para ele estar percebendo coisas que as pessoas ditas normais não percebem porque elas estão literalmente trancadas trancadas dentro aqui do corpo não conseguem ter esses acessos a não ser um recado numa meditação mas é algo tudo muito sutil agora para essas pessoas que têm esses distúrbios ou essa composição diferente eles estão acessando esses outros aspectos da criação outros aspectos deles mesmos e é impressionante os estudos que são feitos até com personalidades múltiplas né muda a personalidade muda até a doença física da pessoa um aspecto tem diabetes o outro não tem um precisa de óculos o outro não precisa e isso é de dar nó na cabeça e de fazer você refletir também o tanto que o quanto que a nossa energia que volta naquela conversa que eu falei do Michael Newton a alma tentando fundir com as ondas cerebrais o quanto que a nossa personalidade da alma no impacto aqui né o nosso corpo físico até a questão genética o que que vai ser ativado o que que não vai ser ativado ativado então talvez até essas pessoas que tem esses esquizofrenia e coisas assim do gênero elas estão a alma dela já tem essa multidimensionalidade elas já estão tendo esse acesso de alguma maneira ativo os genes ali e elas acabam trazendo esse traço que é da essência delas aqui né que deve ser bem difícil também né gente eu imagino que lidar com isso principalmente esquizofrenia eu acho que é um dos mais difíceis eu acho que até as questões espirituais não conseguiriam ajudar direito não sei até onde eu sei o único relato positivo que eu vi foi de um xamã que levou um esquizofrênico pra tribo e conseguiu ajudar ele a regular tudo isso e a lidar com tudo isso e tal mas mesmo os espiritualistas aqui das grandes cidades até hoje não conheci nenhum que consegue lidar muito bem com essa questão também é complicado mesmo Ju a esquizofrenia eu acho mais complicada realmente tem você sabe que eu como médica muito antes de eu começar a estudar espiritualidade eu sempre falei esquizofrenia é alguma coisa a mais eu acho que só a medicina orgânico o corpo não explica muito bem na minha cabeça realmente o mecanismo tem alguma coisa a ver de alguma outra coisa ou uma conexão anômala com alguma coisa que a pessoa não consegue lidar mas eu não vou aqui fazer inferências não vou aqui fazer chutes não vou aqui inventar coisa que eu não sei não sei mesmo mas realmente a esquizofrenia sempre me suou com alguma coisa multifatorial muito mais complexa do que a gente imagina hoje em dia sobre a demência e o Alzheimer isso que você está falando também dessa questão de uma alma de uma pessoa que escolheu e aos poucos tendo esses momentos de desconexão com o mundo físico e conexão com o todo faz muito sentido Ju porque para quem tem contato com pessoas com demência com Alzheimer você consegue ver que às vezes você está conversando com a pessoa e você olha no olho dela e você enxerga que não está lá você conversa e de repente é uma virada de olhar que dá que você ah agora sim eu enxergo ali está ali ela está aqui aquela pessoa está aqui agora agora eu consigo conversar e às vezes a mudança é tão sutil mas você sabe você sabe só no olhar o olhar da pessoa que está ali que está presente que está conversando com você ou olhar daquela pessoa que está olhando para você mas ela não está ali não está presente então faz muito sentido às vezes esse momento que você está conversando com essa pessoa e você não consegue essa interação esse olhar esse diálogo às vezes é um momento que ela realmente ela escolheu que não está ali ela fundiu com o todo ela está como a Ju falou ela está bem ela só não está ali com você ela escolheu passar por algum momento que ela não está ali com você que ela já está se preparando para ir para outro lugar realmente tem alguma coisa ali no olhar que quando você conversa com uma pessoa portadora de Alzheimer ou alguma demência X e realmente vem você está olhando ela está com aquele olhar meio a gente às vezes fala até meio vidrado parece que ela está olhando através de você parece que ela não está olhando para você e aí dá um parece uma chavinha que muda do nada e de repente a pessoa meio que dá uma piscada diferente olha para você de uma maneira diferente naquele olhar você percebe que ela está ali agora eu consigo conversar esse é o momento que eu consigo conversar com essa pessoa eu consigo saber se ela está com fome eu consigo saber se ela está com sede são aqueles momentos você vê muito os cuidadores esse tipo de paciente eles falam muito desse momento de lucidez ali que às vezes eles conseguem pegar e aí eles conseguem ter algum tipo de interação e aí que você consegue uma colaboração com o movimento que ele precisa fazer ou abrir a boca uma colaboração com algum hábito que eles estão tendo a dieta se está com fome se precisa de alguma coisa porque às vezes até isso é difícil e de novo a gente vem na mesma conversa desse trabalho que é feito com a família e com os cuidadores porque quando você conversa com cuidadores dos pacientes com Alzheimer com demência também vem vem uns momentos muito bonitos de carinho vem uns momentos de compaixão de empatia vem um aprendizado muito grande lições muito importantes que a gente acaba tendo quando a gente lida com esses pacientinhos com esses idosinhos que eu já sou suspeita que eu falo que eu já fiz pediatria porque eu não olha, não é que eu suporto judiação com criança mas pelo menos eu sei o que fazer agora judiação com idoso eu não tenho meu coração não aguenta meu coraçãozinho não consigo eu não fui fazer clínica eu não fui fazer adulto porque realmente eu tenho dificuldade os vozinhos pegam meu coraçãozinho eu realmente eu me compadeço Ju, a gente está chegando no final desse episódio eu acho que foi um episódio super legal para mim particularmente como médica ter essa conversa de algumas doenças do lado da espiritualidade é tão enriquecedor que coisa agradável a gente poder conversar das coisas de uma maneira aberta sem medo sem tabu sem julgamento que eu acho que é outras coisas que estão faltando dentro da ciência e da medicina a gente incluir esse tipo de diálogo fica aqui meu puxão de orelha com os coleguinhas que se fecham para essas coisas você não precisa confiar em mim você não precisa escutar o que eu estou falando você não precisa acreditar no que eu estou falando mas vamos só manter a cabeça aberta porque eu acho que toda vez que a gente mantém a cabeça aberta tudo que for produtivo tudo que for bom tudo que fizer bem para o paciente está valendo não interessa se está vindo do lado da espiritualidade se está vindo do lado de uma terapia alternativa se está vindo do lado da fé desse paciente se está vindo do lado da família se está ajudando está ajudando estou feliz não tem nenhum problema zero julgamentos aqui só vamos abrir a cabeça pessoal vamos conversar das coisas de uma maneira com respeito com carinho com educação e com a cabeça bem aberta com certeza e eu acho que muito de todos esses grupos que são desafiadores eu acho que fica muito essa lição a família que lida como a Ale colocou quem lida com os idosos que tem demência Alzheimer com as crianças autistas de DH é muito aprendizado para quem está perto ao redor e muito da mensagem é a questão do amor e compaixão muito amor, compaixão no caso das crianças seria também não querer colocar em caixinhas não usar as mesmas réguas para todo mundo é aquela famosa piada se você vai querer avaliar um peixe um macaco escalando uma árvore é claro que o macaco ganha o peixe não escala a árvore entende então não dá para usar as mesmas métricas e eu acho que vem muito isso com a quinta dimensão da gente aprender a ser mais autêntico ser nós mesmos ser mais verdadeiro com as nossas emoções ter mais amor e compaixão e cada um com a sua singularidade é isso que tem que ser celebrado cada um com a sua beleza não existe um único ser humano igual ao outro nem o gênio e os idênticos que são geneticamente idênticos não são idênticos um ao outro cada um tem a sua singularidade e eu acho que estamos caminhando nessa direção e esses grupos todos trazem essa mensagem para a gente essas novas almas que estão vindo estão ajudando dar esses saltos coletivos as almas que estão partindo respeita o tempo delas eu acho que até para a família é bom porque querendo ou não quando você perde alguém de uma única vez sofre mais é mais intenso de repente quando é um processo mais gradual de desconexão do pai da mãe está indo vovó a pessoa que você ama está indo acaba ajudando também na aceitação desse processo do que se fosse perder de uma vez então sempre busque entender que espiritualmente falando a perspectiva da alma é completamente diferente da nossa que é humana e ela sempre visa o melhor nesses termos de amor de compaixão sempre busque a luz ali no fim do túnel o que tem de bonito para você aprender com aquilo para você tirar daquela lição ou daquela experiência não digo nem lição é uma experiência o que tem de bonito por trás daquela experiência e também se você tiver diretamente envolvido na experiência se sinta altamente capaz eu dou parabéns para você porque que nem a gente falou no começo do episódio são as almas mais corajosas mesmo participando desse tipo de acordo de contrato porque é difícil ser um ser humano normal sem problema nenhum já é difícil passar por essas tribulações e desafios mega complicado só os melhores alunos conseguem vamos dizer assim mas é isso é o final do episódio de hoje você tem mais alguma coisa para acrescentar não sou muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui muito obrigada por esse episódio lindo muito obrigada a todas essas alminhas diferentinhas que vieram aqui com muita coragem para ensinar essas coisas lindas para a gente e até semana que vem eu que agradeço o pessoal essas almas todo mundo que está cocriando essa realidade maravilhosa principalmente a Lê por estar fazendo esses episódios aqui comigo beijo beijo para todo mundo e até semana que vem tchau